E aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é André Ednei, artista orientador de mangá pela Fundação Cultural Benedito Siqueira e Silva. E essa aqui vai ser a nossa aula de número 16, onde nós vamos desenhar o cabelo frontal no estilo mangá, tá bom? Na aula anterior eu falei sobre alguns conceitos, algumas dicas para a gente poder desenhar ele de uma forma mais fácil. E agora a gente vai botar em prática isso, num desenho que o personagem está com o rosto completo desenhado. E agora nós vamos desenhar o cabelo nele, para ver como é que funcionam essas dicas e como é que fica o resultado final, tá bom gente? Então como eu disse na anterior, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dividir o franja da parte de trás do cabelo, dependendo se o personagem tiver o cabelo comprido, as franjas laterais que ficam à frente da orelha. Mas como nesse caso eu vou desenhar um rosto com cabelo curto, então a gente vai dividir só em duas partes. Eu posso alterar a ordem para desenhar? Dependendo sim. Se eu já tenho em mente o contorno que vai ter em volta da cabeça, que vai modelar esse rosto, eu já posso desenhar sim. Então como eu vou fazer um desenho de um cabelo curto, eu já posso marcar o lugar mais ou menos, que vai ter esse formato do cabelo desse meu personagem. Então eu já posso marcar pelo lado de fora, onde eu quero que fique o contorno da forma de homerica que vai ser utilizada nesse personagem. Então eu já vou deixar marcado, que não vai alterar como fazer a franja. Em seguida eu vou delimitar o lugar onde vai ficar essa franja. Então eu posso já marcar uma forma geométrica, onde vai ocupar a franja do personagem. Eu vou marcar só um pouquinho mais forte a parte de final da franja. E o lugar onde vai ficar a raiz, que vai ser o rodamonho, eu vou colocar ela mais ou menos aqui. E ela vai ser mais caída. Então eu sei que a marcação, ela vai estar caída assim. Então fica muito mais fácil de eu começar a colocar as mechas, marcando isso aqui. Então, como a gente vai desenhando e tendo bastante prática e treinando, treinando, eu consigo fazer isso, mas não com tantos riscos. Porque eu já vou saber mais ou menos como é que vai ser as mechas e a franja do personagem. Então para iniciar, eu vou desenhar a franja do personagem. Começando, sempre acompanhando o caimento dos riscos que vão marcar. Como vai cair o cabelo, se ser espetado, caído para baixo, mais volumoso. Então isso aí já me ajuda a desenhar a franja do meu personagem. Então os contornos de fora da franja, eu vou desenhar mais forte, para facilitar vocês a enxergarem e também a finalização do cabelo que a gente vai desenhar. Então eu já desenho a franja e marco a franja bem forte, que vai... Facilitar a montagem do cabelo. E sempre respeitando o limite que você... Marcou na hora de desenhar a franja. ... ... ... ... ... ... Pronto, a franja já está desenhada. Agora eu vou desenhar a parte de fora do cabelo, acompanhando do mesmo jeito que eu fiz aqui na parte da franja, vai ser o contorno de fora do cabelo, sempre respeitando o limite que você fez do contorno do cabelo. Então a gente desenha, marca ele aqui e faz o contorno. Sempre respeitando a forma geométrica e para onde que vai as linhas da mecha. De um lado e do outro também, vou deixar mais forte o traço aqui, marco aqui também. Ok. 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 parte superior agora vou fazendo essa parte inferior do cabelo também seguindo com as mechas então a gente marca tanto um lado, quanto o outro lado da parte de baixo do cabelo após ter marcado isso, qual que é o próximo passo? mesmo eu tendo marcado isso aqui, ela não vai servir só para saber aonde vai estar o caimento da mecha vai também nos ajudar a fazer o que? o brilho do cabelo do personagem, então a cada parte que tem esses rizos nós vamos colocar o volume do cabelo, então nós conseguimos marcar no lugar certo aonde irá ficar o brilho do cabelo do personagem e para ficar mais fácil de entender isso, como eu já fiz a marcação e ficou um pouco clara eu vou pintar o cabelo e vocês vão enxergar o contorno que vai denominar o brilho do cabelo do personagem então vou dar um tom aqui de cinza e dando esse tom fica mais fácil de enxergar o efeito do brilho do cabelo e aquele traço que dá o caimento do cabelo facilita na hora de pintar o... dá o tom do cabelo e o brilho do cabelo do personagem então assim fica bem mais fácil de se enxergar na mecha do personagem o brilho então assim fica bem mais fácil de se enxergar na mecha do personagem o brilho do outro do outro e a parte superior aqui também e a parte superior aqui também então a gente usando essas marcações para indicar onde ficar as mechas do cabelo e também a gente pode utilizar para colocar o brilho no cabelo do personagem e assim fica bem mais fácil de desenhar o rosto do personagem com o cabelo frontal, lateral, perfil com essa dica então hoje a gente desenhou o rosto frontal nas próximas aulas vou desenhar o rosto lateral em perfil e é isso aqui seguindo os passos não tem como errar, tá bom gente? muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até agora eu espero que com essas dicas aqui eu tenha ajudado vocês muito obrigado gente e até a próxima, tá bom? obrigado, até! obrigado, até!